Como é que se conquista oportunidades? Coragem, ousadia e discernimento Qual é o melhor exemplo disso? Davi Ele viu a oportunidade e teve coragem, ousadia e discernimento Quando todo o exército de Israel estava vendo a mesma oportunidade Só que eles não tinham coragem, ousadia e discernimento Como é que se conquista oportunidades? Determinação A pessoa determinada é aquela que decide firmemente Como é que se conquista oportunidades? Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Prudente, pessoa que busca evitar erro ou dano Fiel, aquele que cumpre aquilo a que se obriga Como é que se conquista oportunidades? Esforço Empregar uma energia além do normal Esforço, meu filho, o que é oportunidade vai ter que esforçar Ah, quer passar para um concurso? Ah, quer passar para uma universidade? Vai ter que ter esforço, vai gastar energia Como é que você pensa que você vai conquistar, meu filho? Sabe como é que você conquista oportunidades? Submissão Submissão, as pessoas não querem obedecer ninguém As pessoas não querem ser mentoreadas Porque a submissão dá o acesso A submissão de Josué a Moisés Deu o acesso Para ele chegar e ter a oportunidade de ser o líder que foi Como é que se conquista oportunidades? Está no lugar certo Na hora certa E uma terceira Está à frente dos outros Você é mais um na multidão Você tem que estar à frente da multidão Se prepare para estar à frente da multidão Verifique como é que você pode estar à frente da multidão Nesse negócio que você trabalha Nesse ramo que você quer Para você ter as melhores oportunidades Você sabe como é que se conquista oportunidades? Escuta essa Tendo informação e conhecimento Que poucos têm ou que ninguém tem Nessa área que você quer oportunidades Procure, estude, analise esse negócio que tu quer na vida Que ninguém tem ou que poucos têm Como é que se conquista oportunidades? Ouvindo a voz de Deus E obedecer Deus muitas vezes fala alguma coisa para a tua vida Mas você não quer obedecer Como é que se conquista oportunidades? Creia que Deus pode fazer Aquilo que você não pode fazer Creia Deus pode te abençoar Você está fazendo a tua parte Nós queremos que Deus faça aquilo que temos que fazer Deus faz só aquilo que você não pode fazer O que você pode fazer, Deus não vai fazer Então, já que você está fazendo a sua parte para a oportunidade Mas essa oportunidade tem elementos superiores à sua capacidade Mesmo você dando o melhor Senhor, me ajuda Eu creio que tu pode me abençoar Me abra essa porta Creia Deus tem poder de abrir portas de oportunidades inimagináveis Para você